Um mecânico de 43 anos morreu após ser imprensado contra uma árvore por uma caminhonete em Sampaio, na região do Bico do Papagaio. O acidente aconteceu no momento em que a vítima trabalhava em uma oficina que funcionava no quintal da própria casa. O caso foi registrado pela polícia militar na rua São Raimundo. Uma testemunha contou que a vítima tinha acabado de ser procurada pelo dono de uma caminhonete, relatando problemas no veículo. O mecânico teria pedido ao cliente para colocar o carro em uma rampa e foi para a frente da estrutura para guiá-lo. Só que a caminhonete acabou ultrapassando o limite e imprensou a vítima contra a árvore. Segundo a PM, o acidente levou à morte instantânea do mecânico. O cliente abandonou o veículo e fugiu do local. Ele não foi encontrado pela polícia. O local foi periciado e o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal.